Condição Estrada Suco Manucaça, posto administrativo líquido em município Eleu, ameaça a Coto. Condição Estrada Direção Suco Manucaça, posto líquido em município Eleu, nebeliga a capital Dili, maioria atca grave, no ameaçado Coto. Residente Antônio Correa Hateten, condição Estrada Nebeat Grave, prejudica tebes comunidades sira nemovimento Rodibuca Moris e Hadili. Estrada Lekiduene, fatim Manucaça, fatim Fahishui, fatim Daulala, nekareta labeliliu. Neve dificulta para a comunidade sira neve lores a samba fa neha. Nehatutang antes ne governo fosse onalihusi, plataforma media katak, Estrada refere iha onal plano construção, maibetou agora la iha resultado. Tambanê, residente russoba, ministério relevante, atutau matam, ba condição Estrada Nebeat, prejudica movimento comunidade. Naso de Norimba,. ... 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